Você procura músicas para a celebração da Palavra, da Ascensão do Senhor? Então este vídeo foi feito para você! Olá pessoal, meu nome é Sidney Moreira do canal Exaltemos ao Senhor. Aqui você encontra sugestões de músicas para missas, para celebrações, melodias de salmos e outras músicas católicas. No vídeo de hoje nós veremos sugestões de músicas da Ascensão do Senhor. Se você gostar, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, para que o nosso conteúdo possa ser divulgado para outras pessoas e ajudar muita gente. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, faça parte do canal Exaltemos ao Senhor e ajude-me a fazer este canal crescer. Eu queria agradecer em especial aos novos membros do canal Exaltemos ao Senhor. Se você ainda não se tornou membro, basta você clicar na aba Membros e se tornar membro do canal Exaltemos ao Senhor. Faça parte de nosso time. E a todos os inscritos do canal, minha gratidão. Um grande abraço a todos vocês. Vamos para o vídeo. Juntos, Exaltemos ao Senhor. Aleluia, Batei palmas, povos todos, cantai músicas alegres, aleluia. Aleluia, Deus é grande e poderoso, pois governa o mundo inteiro, aleluia. Nos mandou levar a todos a mensagem do amor. Ele fez uma aliança com o Senhor, ele fez uma aliança com o povo que escolheu. Aleluia, Batei palmas, povos todos, cantai músicas alegres, aleluia. Aleluia, Deus é grande e poderoso, pois governa o mundo inteiro, aleluia. O Senhor é vencedor, triunfante sobre o céu, ele é rei de toda a terra, canta hinos de vitória. Aleluia, Batei palmas, povos todos, cantai músicas alegres, aleluia. Aleluia, Deus é grande e poderoso, pois governa o mundo inteiro, aleluia. Deus domina o mundo inteiro, assentado no seu trono, reuniu os povos todos. Todos são povo de Deus, todos são povo de Deus, aleluia. Aleluia, Batei palmas, povos todos, cantai músicas alegres, aleluia. Aleluia, Deus é grande e poderoso, pois governa o mundo inteiro, aleluia. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Cristo que viestes chamar os pecadores. Cristo tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, que intercedes junto do Pai. Tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados, aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Senhor redondemos, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai todo-poderoso. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, Nós vos damos graças por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que estáis à direita do Pai Tende piedade de nós Tende piedade de nós Tende piedade de nós Só vós sois o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Na glória de Deus Pai Amém Por entre aclamações Deus se elevou O Senhor subiu O Senhor subiu Ao toque da trombeta Por entre aclamações Deus se elevou O Senhor subiu O Senhor subiu Ao toque da trombeta O Senhor subiu O Senhor subiu Toda a terra Por entre Aclamações Deus se elevou O Senhor Subiu O Senhor subiu Ao toque da trombeta Por entre Aclamações Deus se elevou O Senhor Subiu ao toque Da trombeta Salmo de ai Ao nosso Deus Ao som da harpa Salmo de ai Ao som da harpa Ao nosso rei Por entre Aclamações Deus se elevou O Senhor Subiu O Senhor subiu Ao toque da trombeta Porque Deus é o grande rei De toda a terra Ao som da harpa Acompanhai os seus louvores Deus reina sobre todas as nações Aclamações Está sentado no seu trono Glorioso Por entre Aclamações Deus se elevou O Senhor Subiu O Senhor Subiu Ao toque da trombeta Trombeta Por entre Aclamações Deus se elevou O Senhor Subiu O Senhor Subiu Ao toque da trombeta Aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia E de ao mundo ensinai aos povos todos Convosco estarei todos os dias Até o fim dos tempos, diz Jesus Aleluia, aleluia Cristo ressuscitou O sertão se abriu em flor Da pedra a água saiu Era noite, o sol surgiu Glória ao Senhor Vocês que tristes estão Que gemem sob a dor Na dor de sua paixão Deus se hermanou Cristo ressuscitou Cristo ressuscitou O sertão se abriu em flor Da pedra a água saiu Era noite, o sol surgiu Glória ao Senhor Vocês que pobres são Que temem o opressor Por sua ressurreição Deus nos livrou Cristo ressuscitou Cristo ressuscitou Cristo ressuscitou O sertão se abriu em flor Da pedra a água saiu Era noite, o sol surgiu Glória ao Senhor Glória ao Senhor Sim, Ele é Sim, Ele é Sim, Ele é Sim, Ele é Lírio do vale Estrela da manhã Para sempre cantarei o seu louvor A Ele, a Glória ao Senhor A Ele, o louvor A Ele, o domínio Ele é meu Senhor A Ele, a Glória O Senhor subiu ao céu Aleluia, aleluia O Senhor subiu ao céu Aleluia, aleluia Levanta-se Deus Cadê os inimigos? Na sua presença Aperece os inimigos São como fumaça Que desaparecem São cera no fogo Que logo derrete O Senhor subiu ao céu Aleluia, aleluia O Senhor subiu ao céu Aleluia, aleluia Os justos se alegram Diante de Deus Cantai ao Senhor Vibrai, filhos seus Abri o caminho Ao grão cavaleiro Dançai diante dele Senhor, justiceiro O Senhor subiu ao céu Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor subiu ao céu Aleluia, aleluia Dos órfãos é pai Das viúvas juiz Em sua morada Só Ele é quem diz Quem estava sozinho O que a família encontrou Quem estava oprimido Tua mão libertou O Senhor subiu ao céu Aleluia, aleluia O Senhor subiu ao céu Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia A frente do povo saístes, ó Deus Os céus gotejaram A terra tremeu Na sua presença se abala o sinai É Deus quem avança, que avança e vai O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia A chuva abundante do céu derramaste E a tua herança exausta saciaste Fizeste em tua paz viver teu rebanho E os necessitados tiveram seu canho Não fiqueis tristes, eu vou partir Eu vou partir, mas voltarei Não fiqueis tristes, eu vou partir Eu vou partir, mas voltarei Vou preparar-vos um lugar Não fiqueis tristes, tem desfé Não fiqueis tristes, eu vou partir Eu vou partir, mas voltarei Não fiqueis tristes, eu vou partir Eu vou partir, mas voltarei Vou enviar-vos um lugar Vou enviar-vos um lugar Eu vou enviar-vos um lugar Anunciai Anunciai a boa nova Vou para o Pai Vou para o Pai que me enviou Onde estiver, mas voltarei Onde estiverdes, eu estou Por minha causa Por minha causa Sofrereis Não fiqueis tristes, eu vou partir Eu vou partir, eu vou partir Eu vou partir, mas voltarei Como é bom agradecermos ao Senhor